A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Ministério da Educação liberou na manhã da sexta-feira, 26 de maio, a consulta às vagas oferecidas no segundo semestre de 2017 pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Nesta edição, o SISU reúne cerca de 51 mil vagas de graduação e mais de 1.400 cursos de 63 instituições públicas de ensino superior. As inscrições começam na próxima segunda-feira, 29 de maio, e vão até o dia 1º de junho. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e não tenham zerado na redação. Mais informações em sisu.mec.gov.br.